Olá, tudo bom? Meu nome é Fernando Simplício, seja bem-vindo a mais um vídeo. O objetivo aqui é explicar como funciona o ambiente do Geniote Pro Industrial. Basicamente, nós temos que pensar diretamente na nossa automação. Então, quando nós pensamos na elaboração do sistema, nós pensamos em tentar compatibilizar da melhor forma dentro de um processo de automação. Quando você vai fazer uma automação industrial, até mesmo uma automação residencial, predial, normalmente você procura agrupar esses seus sensores, aquele que vai capturar as informações que você deseja monitorar, por categorias. Então, por exemplo, eu posso ter um grupo de fornos, por exemplo, cada forno tem os seus sensores, sensor de temperatura, sensor de umidade, sensor de pressão, sensor de corrente, sensor de brilho, por exemplo. Então, nós temos que categorizar esses sensores para que a gente possa monitorá-los de uma maneira mais adequada. Também é possível você subdividir e subentender esse conceito de categoria, como, por exemplo, até mesmo por setores. Então, você pode colocar dentro de um setor específico da indústria. Então, como, por exemplo, eu vou criar uma categoria chamada linha de produção 1, linha de produção 2. Sensores, grupos de sensores que estão atrelados a um processo de fabricação, a uma máquina específica. Onde que se cria aqui essas categorias? Essas categorias a gente chama de data source. É o grupo onde a gente vai concentrar os nossos sensores. Então, toda vez que você criar um data source, na verdade, você está criando uma categoria e dentro dessa categoria você vai adicionar os seus sensores. Então, eu vou clicar aqui em adicionar data source. Eu vou dar aqui um nome. Então, vamos supor que seja exatamente um forno industrial. Tudo bem? Eu vou chamar assim, ó, forno industrial 1, por exemplo. Então, está aqui. Em seguida, o que tem dentro desse forno? Bom, ele tem um sensor de temperatura que eu desejo monitorar. A unidade pode ser dada em graus Celsius. Posso trabalhar com sensor de umidade. De repente, pode ser um valor relativo. Pode ter, de repente, um sensor de pressão. Aqui pode ser uma unidade. Posso, de repente, ter um sensor de corrente. Tudo bem? Dado, vou chamar de ampere aqui. Posso ter aqui um outro sensor que ele mede a potência do equipamento dada em watts. Então, está aqui, ó. Ok. Esse daqui é meu primeiro grupo. Como é que eu posso criar outros grupos, outras categorias de sensores? Para isso, vou clicar aqui, ó, nesse botãozinho. Deixa eu sair daqui para você poder visualizar, ó. No final da tela sempre tem um botãozinho. Você clica nesse botão. Eu vou chamar isso aqui como sendo o nosso forno industrial. Ou melhor, vamos chamar de linha de produção. Linha de produção. Na linha de produção, você pode criar um... Você pode adotar um sensor como um contagem ou contador, por exemplo. Que conta peças, por exemplo. Contagem de peças, por exemplo. Pode ser a sua variável. A unidade aqui pode ser em quantidade. Ou em unidade, caso você queira. Na linha de produção também, eu tenho um sensor que informa que as esteiras, por exemplo, de produção, elas estão ligadas. Então, eu vou colocar isso aqui como sendo tensão, por exemplo. Dados aqui em volts, por exemplo. Então, está aqui. Isso aqui informa para mim que a linha de produção, ela está alimentada. De repente, dentro do processo de fabricação, tem algum equipamento onde você trabalha com... Que você precisa saber o RPM, que é a rotações por minuto. Para você poder ter um acompanhamento melhor a nível da produção. Então, está aqui. Eu vou colocar só como RPM mesmo. Está bom? Dentro dos grupos de sensores, atrelada à linha de produção, nós podemos adicionar outros grupos de variáveis. Como, por exemplo... Algo que indica para nós a produção total. A produção... A produção... Produção... Total. Total dia, por exemplo. Você pode colocar, então, aqui como sendo por dia, por exemplo. Alguma coisa assim. Então, está aqui. O total da produção. A gente pode visualizar aqui. Eu vou só ajustar um pouco melhor aqui a unidade. Eu vou escrever assim. Pronto. A gente já sabe que o total da produção, que é uma informação diária. Uma vez tendo criado aqui as nossas categorias, agora nós somos obrigados... Assim, nós podemos adicionar os nossos gráficos para que a gente possa começar a monitorar. Para isso, a gente pode clicar aqui na opção do nosso dashboard. Então, eu já tenho aqui um dashboard que eu andei criando. Dentro de um outro processo, eu vou deletar isso aqui. Vou criar um exclusivamente para nós aí. Então, eu vou adicionar aqui um novo dashboard. Esse daqui vai ser atrelado ao forno 1. Então, está aqui. Eu vou escrever assim. Gráficos da máquina, que é o nosso forno 1. Então, eu vou pegar só os sensores que estão atrelados a esse forno. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui o sensor de temperatura. Eu quero fazer um gráfico de linha e quero mostrar os últimos 100 pontos. Eu quero também ter uma representação do meu próximo sensor, que é um sensor de umidade, por exemplo. Só que eu vou colocar sendo um gráfico de barra. Eu posso também, por exemplo, gerar aqui um novo gráfico. Atrelado, vamos pegar aqui o sensor de pressão. Ou até mesmo ao próprio sensor de umidade. Só que eu vou pegar esse especial gouge aqui. O sensor de umidade, eu posso variar ele. Vamos supor que fosse de 0 a 100, por exemplo. Então, está aqui. Conforme você já vai criando as suas opções de gráfico, ele já vai apresentando aqui para nós os widgets. Se eu for trabalhar, de repente, com um sensor de corrente, por exemplo. Ou até mesmo um sensor que indica aqui o valor de potência, que é o consumo. Eu vou precisar de algo que me mostre esse valor. Então, você pode escolher essa opção aqui, que é o display. Para isso, você pode escolher a quantidade de dígitos. O menor aqui, no caso, são quatro dígitos. Eu vou colocar como cinco dígitos. Então, ele mostra para nós aqui já um display para você poder visualizar. Esses objetos, você a qualquer momento pode deletar ele. Basta você clicar aqui embaixo, na parte embaixo aqui do seu gráfico. E arrastar ele até a lixeira. Uma vez, repare que o gráfico ele fica, ele muda aqui de cor, o alfa dele aqui. Então, você solta, pronto. Já o gráfico, aquele gráfico já foi deletado. E aí você pode remanejar os seus objetos aqui, conforme a necessidade que você tiver aí. Por último, vou só adicionar, então, mais um especial gouge aqui, de 360. 360, pegando a mesma sensor aqui de temperatura, por exemplo. Aqui também vou variar de zero a 100. Está aqui, já criei o meu grupo de sensor. Posso remanejar ele a qualquer momento aqui dentro da interface. E uma vez remanejados os objetos dentro da interface, nós podemos, a qualquer momento, exportar esses gráficos. Para exportar, basta simplesmente nós clicarmos nessa setinha, que fica bem aqui na opção dos gráficos, para a gente poder gerar um link público. Está bom? Então, esse é um dos recursos interessantes a serem utilizados aqui na nossa plataforma. Está bom? Outro recurso também interessante que existe na plataforma é que você pode criar outros dashboards à medida da necessidade. Não há necessidade de você colocar todos os gráficos atrelados a uma única categoria. Você pode mixar isso aí, você pode misturar. Você pode colocar gráficos do forno e também da linha de produção dentro de um único dashboard. E uma vez que você exportar essas informações para fora, você pode, por exemplo, compartilhar esses links com qualquer pessoa da sua empresa ou qualquer departamento específico, caso seja necessário aí. Está bom? Convido você a assistir outros vídeos da nossa série aí, que vão mostrar para você como você deverá popular, carregar valores, enviar valores das suas máquinas para o Geniote Pro Industrial. Tudo bem? Nos vemos aí no nosso próximo vídeo. Obrigado.